Esquecei Um grande idilho assim É impossível para mim Bem sei Guardarei presente o nosso amor Mesmo se a vida Nos obrigou a separar Lembrarei o nosso grande amor Sei que nunca te deixarei de amar Vivemos felizes e escondemos o nosso amor Sonhando um ideal impossível Temendo que olhar indiscreto Dentro do passante Descobrisse o nosso idilho proibido Vivarei Sempre a pensar em ti No teu carinho No grande amor que nos uniu A paixão Que contigo vivi Viverá comigo até ao fim A paixão Relembro os momentos queridos Que passei No hotel Na tua companhia Refúgio E um amor Tão profundo Que nasceu Entre nós Meu amor Como esquecer 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 Que fostes para mim A mulher ideal O grande amor Com que sonhei Esquecer Um grande idilho assim É impossível É impossível Para mim Pensei Guardarei Presente O nosso amor Mesmo se a vida Nos obrigou A separar Lembrarei O nosso grande amor Sei que nunca Te deixerei De amar 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 Obrigado.